As novas leis de programação militar vão permitir poupar 1.300 milhões de euros. A legislação que vai reger a atividade militar nos próximos 12 anos foi aprovada com os votos da maioria e do PS e com os votos contra dos restantes partidos da oposição. O ministro da Defesa diz que a nova legislação representa uma verdadeira reforma estrutural e que foi feita em conjunto com as Fias Militares. O ministro da Defesa diz ainda que a redução no orçamento não significa um desinvestimento nas Forças Armadas. Refiro-me aos helicópteros NH90 com custos incomportáveis para o Estado português superiores a 500 milhões de euros nos próximos anos. Refiro-me às viaturas blindadas Pandur em incumprimento contratual à época, reiterado e desde há vários anos. Refiro-me ao Programa de Construções de Navios para a Marinha Portuguesa, que devia estar concluído em 2012, mas que em 2011, quando este Governo tomou posse, tinha uma taxa de execução de apenas 2,5%. Ou seja, no total, libertamos o erário público com estas decisões de encargos futuros superiores a 1.300 milhões de euros. Repito, a 1.300 milhões de euros.